Você vai conhecer um agora de apenas três meses e que virou sensação na cidade onde mora por causa do cabelo. O menino já é chamado de pandinha. Veja por quê. Enzo é esse bebê sorridente com uma vasta cabeleira. As fotos comprovam que o garotinho já nasceu bem cabeludo. Ao contrário da maioria dos bebês que tem queda de cabelo após o nascimento, o do Enzo só cresceu. Apelidado de pandinha, Enzo chama a atenção dos moradores quando passeia com os pais pelas ruas de Cariacica, no Espírito Santo. Com tanta repercussão, a mãe gravou um vídeo para o Hoje em Dia. Onde passa, ele chama a atenção, todo mundo quer tocar, quer apertar, quer saber se o cabelo é de verdade. Eu tento arrumar, mas não tem jeito, só fica em pé. Já me conformei em deixar o cabelo dele em pé. A mãe capricha nos penteados do filho. Com qualquer visual, o bebê pandinha já é sucesso. Parece o cabelo de alguém que eu conheço. Olha aqui. Também. O seu. Cabelo tudo em pé, assim, ó. Olha aqui, vocês gostaram do pandinha? Ah, ele é muito fofo, muito fofo. Isso significa que nós teremos um 2017 com alguma novidade entre vocês aí? Está inspirando alguma coisa? Assustou, Ana Riquinha? Não, eu não assustei. Não, nem um pouco. Uma sugestão, tudo tranquilo. Não, a gente está fazendo a tabelinha aqui de datas de anos. Quem vai entrar 17, quem vai ser 18, quem vai ser 19. Não pode ser de uma vez, entendeu? Não pode ser de uma vez. Vamos aumentar essa família de hoje em dia aqui? Mas eu também acho. Eu acho, eu acho. Não é pandão? Eu aprovo. Entendeu?